Então, nessa ação penal 504-55-75-84, depoimento do Sr. Senador da República Álvaro Fernandes Dias. Sr. Senador, mais uma vez agradeço a presença de V. Exª para esse ato, sei que V. Exª é uma pessoa culpada. Vamos então começar desde logo esse depoimento de V. Exª. V. Exª foi arrolada como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, V. Exª tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, sua palavra é verdade. Eu vou advertir V. Exª apenas porque assim dispõe o nosso Código de Processo Penal, que se V. Exª faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Ok. E dito isso, eu vou passar aqui diretamente a defesa do Sr. Odefonso Colares, que arrolou a V. Exª como testemunha. O doutor está presente aí em Brasília e tem as perguntas então, doutor. Bom dia, Sr. Senador. Bom dia. O senhor foi senador do PSTV em 2009? Sim. Eu sou senador do PSTV. Na qualidade de senador, o senhor participou da CPI que investigou eventuais irregularidades na Petrobras? Não só participei, como fui o primeiro signatário do requerimento propondo a CPI. A iniciativa foi, portanto, de minha autoria. Um dos motivos da sua etiva aqui é porque, ao final dos trabalhos, o senhor, junto com outros três senadores, subscreveu algumas representações apresentadas ao Ministério Público. Está correta essa afirmação? Sim, eu protocolei pessoalmente 18 representações em 2009, relativamente aos principais desvios ocorridos na Petrobras, solicitando ao Ministério Público o aprofundamento das investigações, já que a CPI foi insuficiente, uma vez que ela foi totalmente dominada pelo governo, naquilo que nós chamamos de abafa-CPI. Foi impossível aprofundar as investigações. Por isso, nós apresentamos um relatório paralelo, em que apontamos os principais casos de corrupção, no nosso entendimento, e solicitamos ao Ministério Público o aprofundamento das investigações. Foram 18 representações, sendo que elas foram transferidas ao Foro do Rio de Janeiro, pelo Procurador-Geral da República, na época do Dr. Roberto Gurgel. E depois, ainda finalizada a CPI, em 2012, eu pessoalmente, em meu nome próprio, fui ao Procurador-Geral da República e protocolei a 19ª representação, dia 22 de dezembro de 2012, em relação à negociada da Petrobras com a Passadina. E, em fevereiro de 2013, o inquérito foi instaurado pelo Ministério Público. Obrigado, senhor senador. Em relação às representações de 2009, eu as li e eu percebi que elas possuem um claro formato jurídico, estão bem documentadas. O senhor teve, inclusive, assessoria jurídica para elaborá-las? É, no trabalho de CPI, eu sempre tive uma boa assessoria, não só nesta CPI. E nós adotamos essa prática do relatório paralelo, em razão do governo ter aprendido dominar as CPIs. Não foi só em relação à CPI da Petrobras, foi, por exemplo, em relação à CPI Cachoeira, quando apresentei um relatório denso, paralelo, sinalizando os atos de corrupção que nós visualizamos. E esse relatório paralelo foi importante para a Receita Federal e também para a Polícia Federal no prosseguimento de investigações que culminaram com algumas prisões. Certo, certo. Em relação às representações e à CPI de 2009, o senhor se lembra se entre objetos estava a questão de refinarias? Sim, a refinaria Abreu e Lima, a refinaria Getúlio Vargas, em Araucália, no Paraná. Eu lembro especificamente dessas duas refinarias. Muito obrigado. Então, analisando as datas das representações, você pôde perceber que elas são anteriores ao relatório final. Então, o senhor pressentiu essa necessidade de investigar e aprofundar as investigações em relação ao tema. Foi isso? Em determinado momento, quando os nossos requerimentos eram rejeitados, e mesmo quando aprovados não tinham como consequência resultados, já que mesmo alguns aprovados eram engavetados e não ocorria a providência, nós adotamos, então, a estratégia do relatório paralelo. Passamos a trabalhar paralelamente à CPI. A CPI foi concluída, ela foi até o final. Apresentou o relatório que nós chamamos de relatório chapa branca. E nós apresentamos o nosso próprio relatório, na forma de representações, portanto, de forma mais pragmática, ao Ministério Público Federal, onde incluímos essas 18 representações inicialmente. Obrigado. E nesse movimento paralelo, desvinculado aos procedimentos da CPI, o senhor se lembra se o senador Agrippino Maia teve uma participação importante? Se não me falha a memória, ele era suplente, eu estou tentando recordar, mas também líder dos democratas e tinha uma participação na CPI. E quando ele aparecia, não sempre... E nas representações, o senhor se lembra que ele assinou as representações, então, você sabe se o senhor se lembra da participação dele, se... Ele assinou. Na verdade, nós elaboramos as representações, foi o meu gabinete, a minha assessoria, que formatou essas representações e eu colhi assinaturas dos membros da oposição na CPI. Obrigado, senhor senador. Eu vou mudar o foco agora nos procedimentos da CPI especificamente. O senhor se lembra se essa CPI era exclusivamente do Senado? Sim, era exclusiva do Senado. Apenas por registro, em 2009, o PSDB era partido de apoio ao governo de oposição. O PSDB era partido de oposição. O DEM também, junto com o PSDB, compunha a oposição? Exatamente, o bloco de oposição. Exato. O senhor lembra quem era o líder do Senado pelo DEM em 2009? José Agrippino. Exato. O PSDB possuía dois membros na composição da CPI e o DEM um membro como cota da oposição? Exato. E os suplentes respectivos. No desencorrendo os trabalhos e considerados os aspectos políticos, o senhor se lembra se a CPI atuou livremente ao longo da sua existência? Ela foi dominada desde o início. O governo liderou o processo de dominação da CPI, escolhendo os submissos, os mais fiéis, determinando a composição da direção da CPI, desrespeitando critérios, desrespeitando a tradição do Congresso de compartilhar o comando da CPI e dirigiu os trabalhos. A partir do escritório da Petrobras de Brasília, as questões eram resolvidas. Obrigado, senhor. O senhor se lembra se as liberações pela CPI do Senado eram votadas por maioria? Sim, necessariamente por maioria. Especificamente, alguma vez alguém se aproximou ou ofereceu ao senhor alguma vantagem nesse início para decidir que em determinado sentido na CPI? Ninguém ousaria, porque se o fizesse, eu chamaria a polícia e mandaria prender. O senhor se lembra se a imprensa estava atenta aos trabalhos da CPI? A imprensa de início, sim, depois começou a desistir da cobertura da CPI exatamente porque percebeu que era uma farsa, que era uma CPI totalmente dominada pelo governo. Uma CPI para esconder e não revelar. Por isso a imprensa se desinteressou. O senhor conhece Delfonso Colares Filho? Não, não conheço. Se cruzar na rua, não saberei quem é. Imagino que nunca tenha visto, imagino. Mesmo que o tenha visto, não conheço. Eu não fui apresentado. O senhor soube, à época, ou alguém comentou para o senhor que o funcionador recebeu dinheiro para votar em determinado sentido na CPI? Especulações sempre existem, boatos sempre existem, mas eu não posso afirmar que esse foi o instrumento utilizado para abafar a CPI. Eu não sei quais foram os instrumentos utilizados pelo governo para dominar a CPI. Se houve pagamento de propina, eu não posso afirmar. Também não posso afirmar que não tenha havido o pagamento de propina, porque boatos existiam. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. A gente se abre aqui. Outros defensores têm indagações? Não. O Ministério Público tem alguma indagação? Tem, silêncio. Microfone dele, doutor. Bom dia, senador. Tudo bem? Bom dia. Como vai? Em relação aos trabalhos dessa CPI, que me consta o relatório redigido, assinado em 17 de dezembro de 2009, o senador Sérgio Guerra participou desses trabalhos? Sim, o senador Sérgio Guerra, embora sempre dissesse detestar CPIs, ele quis participar desta. Este é um fato. Certo, e como é que foi a atuação dele, o senhor se recorda? Foi uma atuação combativa, fez vários requerimentos, ou simplesmente não compareceu às sessões? Aqui eu estava só vendo que o senhor e o senhor Sérgio Guerra eram titulares, correto, da comissão? Exato, eram os titulares do PSDB. Ele participou, eventualmente, sendo presidente do partido, nem sempre estava presente, devia ter outras atribuições, não saberia afirmar se ele protocolou requerimentos. Não me lembro desse momento, mas é fácil verificar, porque, obviamente, isso deve constar nos registros lá do Senado Federal. Certo, e também estou vendo o relatório, o senhor Sérgio Guerra e o senhor, pelo menos na versão que eu tenho, não assinam o relatório final. Não sei se existe uma outra versão assinada pelos todos os membros. Todos os membros precisavam assinar o relatório final? Na maioria, para prová-lo, só a maioria. Eu não assinei porque não compactuava com a farsa. Nós denunciamos a farsa e passamos a trabalhar paralelamente à CPI. Ao invés de frequentarmos as reuniões da CPI, as reuniões eram realizadas no meu gabinete para a elaboração de um relatório paralelo que culminou com essas 19 representações. 18 durante a CPI e uma a posteriores. Essas representações foram uma iniciativa pessoal do senhor ou foi uma iniciativa conjunta do partido e, inclusive, do senador Sérgio Guerra? Foi uma iniciativa pessoal em função da assessoria que tinha, de técnicos competentes que investigavam realmente, e nós obtivemos, sim, o apoio dos senadores de oposição. Todos assinaram, titulares e suplentes. Portanto, o senador Sérgio Guerra também assinou. Eu sei que o advogado mencionou, o senhor se recorda mais ou menos o mês de 2009 que foram feitas essas representações? Que tem uma reportagem do senhor no Roda Viva, em maio de 2009, relatando, basicamente, essas irregularidades na Petrobras. Eu tenho aqui um relatório dessas representações, não sei se consta a data aqui, dessas representações todas. 19 representações, não diz aqui a data. Foi durante a CPI, não foi após a CPI. Nós não aguardamos a finalização da CPI. Inclusive, logo no início dos trabalhos, eu adiantei que se nós sentíssemos que a CPI estaria inviabilizando as investigações, nós trabalharíamos paralelamente e apresentaríamos o resultado do nosso trabalho ao Ministério Público, e foi o que nós fizemos. O período é até no transcorrer da CPI, mas aqui não consta, nesse relatório de publicidade, não consta a data. especificamente em relação à obra de Abril e Lula? Os requerimentos aqui constam que os requerimentos foram apresentados até 6 de 8 de 2009, os requerimentos da CPI. Depois nós desistimos de apresentar exatamente porque não havia consequência, resultado algum. Por isso nós desistimos de apresentar os requerimentos e passamos a elaborar o nosso relatório com as representações. Uma questão que me chamou a atenção no relatório, versava sobre o questionamento do TCU acerca de sobrepreço na refinaria Abril e Lima. Exato. Na conclusão, no relatório final, dizia assim, o conjunto de indícios de irregularidades apontados pelo TCU nas obras de Abril e Lima, depois da análise empreendida pela CPI, mostrou-se inconsistente. Em face desta constatação, reputamos desnecessária adoção de providências adicionais em relação a essa investigação. Dentre as insurgências que o senhor mencionou, da sua parte, estava essa questão de Abril e Lima? Essa é a principal questão. Aqui está a nossa representação, que diz respeito ao fato de em 2006 a Petrobras estimou um investimento de 4 bilhões de dólares e, em menos de três anos, o valor saltou para 12 bilhões de dólares. Portanto, com claro superfaturamento. Aliás, um superfaturamento recorde, já que os valores são extremamente significativos. E, de acordo com esse relatório do TCU, eu requeri os dados desse relatório do CPI, do TCU, foram identificados pelo menos 12 indícios de irregularidades na obra em relação à fase listatória, a contratação do projeto básico e a ocorrência relativas ao contrato celebrado entre a Petrobras e o consórcio Camargo Correia, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão e Norberto Odebrecht. As irregularidades são visíveis e precisam ser investigadas, o que adiantamos ao encaminhar essa representação. Certo. E, nesse caso, a oposição chegou a apresentar um relatório paralelo? Não sei, desculpa a nomenclatura que é utilizada. Nós apresentamos na forma de representações. Apresentamos, desta feita, um relatório mais sucinto, priorizando as representações com o detalhamento técnico-jurídico necessário para que elas pudessem ser consideradas pela Procuradoria-Geral da República. E esse relatório foi votado em plenário, posteriormente em aprovação na comissão? Não, nosso relatório não. Nosso relatório era ignorado pela CPI. O relatório votado em plenário da CPI foi o do relatório Romero Jucá. Era um relatório escrito, obviamente, no escritório da Petrobras em Brasília. Era o que se noticiava à época. E nós não podíamos compactuar com esse relatório, nem comparecermos a esta sessão que deliberou sobre a aprovação do relatório do Chapa Branca. Nós encaminhamos as nossas representações antes que esse relatório fosse aprovado. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado, Senador. Obrigado. Apenas o esclarecimento do juízo aqui, Sr. Senador. Tendo em vista que o Sr. Senador Agrippino Maia foi arrolado como testemunha, ele apresentou uma informação de que ele não foi membro da CPI. Não obstante, V. Exª mencionou que ele teria sido talvez membro suplente, mas V. Exª recorda se ele efetivamente participou das reuniões da CPI? Sim, em algumas reuniões ele esteve presente. Até porque o líder tem essa prerrogativa de participar das reuniões de CPIs, mesmo não sendo membro. Eu não me recordo, sinceramente, se o nome dele constava na suplência, mas o advogado acaba de adiantar que ele assinou as representações. Então, eu imagino que ou assinou como líder ou como suplente daquela CPI. Uma última questão. V. Exª tem conhecimento se essas representações deram origem em investigações específicas? Sabe a situação delas? Nós buscamos informações posteriormente e o Procurador-Geral informava que elas tinham sido distribuídas para o foro competente, especialmente Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, no caso da Getúlio Vargas, e esses inquéritos foram instaurados. Não sabemos das consequências desses inquéritos. A notícia é que esses inquéritos seriam instaurados exatamente desta forma compartilhada em razão da localidade dos atos praticados. Abreu e Lima, Recife, Plataforma, Nabil Sonda e outros. Rio de Janeiro, Getúlio Vargas e Curitiba. Me lembro até que ouvi o delegado da Polícia Federal encarregado desse inquérito da Abreu e Lima em uma das comissões do Senado Federal, logo no início dos seus trabalhos. Durante os trabalhos da Operação Lava Jato, soube que houve o apensamento deste inquérito. Este inquérito passou a ser parte também do trabalho realizado pela Operação Lava Jato. É a notícia que eu tive a respeito. Em relação à representação sobre uma sardina, houve sim a instalação do impérito em fevereiro de 2013. Tá bom. Era esclarecimento do juízo. Então, vou declarar aqui encerrado o depoimento do Sr. Senador Alvore Dias. Sr. Senador, mais uma vez agradeço a sua disposição e a sua colaboração em participar desse ato. Nós vamos interromper aqui a gravação.